Em diversas culturas é representado o poder Ômega, sim, damos graças, Alphi Ômega é a criação. Menea e Slácia e Tio, Rastafora! A lua tocou uma mama Ômiga A lua tocou uma rainha A lua tocou uma mama Ômiga A lua tocou uma rainha Movimento circular, movimento constante A lua influencia as águas a todo instante Mística e sagrada é a sua luz Vamos, ômiga, força divina aqui nos condos Oluar, energia, exotóido ou cristal Luz que alimenta o corpo espiritual Reflete a luz do sol, plana essencial Em meio às trevas, pontos de luz natural Meditação noturna embaixo do véu de mama Quebrando a escuridão com o poder Ômiga, foi já quem fez, então vamos admirar Damos graças ao Criador, ao Tecebo A lua tocou uma mama Ômiga A lua tocou uma rainha A lua tocou uma mama Ômiga A lua tocou uma rainha Influência em todos os animais Traz inspiração e também traz paz Mulher divina, a pura fertilidade Emoções e sentimentos em cada uma de suas faze Já observei, já observei um eclipse e luna Vi uma nova era assim inicia Os tempos são difíceis, temos que superar Pra no final descansar no colo de mama Ômiga A lua tocou uma mama Ômiga A lua tocou uma rainha A lua tocou uma rainha A lua tocou uma rainha A quem diga que a lua foi feita pra rua Pra iluminar ideias maduras E fortaleceu o eu de cada um Olho pro céu e vejo mudança Quem diga que a lua foi feita pra rua Pra iluminar ideias maduras E fortaleceu o eu de cada um Olho pro céu A lua tocou uma mama Ômiga A lua tocou uma rainha A lua tocou uma mama Ômiga A lua tocou uma rainha A lua tocou uma rainha E aí, ó, preste atenção que você tá falando Você vai ter que aprender A respeita vai estudar, vai ter que aprender E pelo amor o pelado vai ter que aprender A respeita vai estudar, vai ter que aprender O pelo amor o pelado vai ter que aprender Preste atenção, rasta não é grande só Rasta não rouba, não mente, rasta não grafica Pra falar do rei não preciso se palpestar O tempo passa e o julgamento vai chegar Não venha aqui para impor uma bênção Fanatismo, isso não compensa E se lasse aí é quem dá a minha bênção Não leve isso como uma ofensa Respeita o povo de Oxalá Alá, Krishna, Alá, Buda e Shiva Morre seu compromisso e não fale besteiras Não importa o nome que você vem chamar Os caminhos do pai nenhum homem pode julgar Trabalha preciso pra se edificar Corrigir os erros e seguir sem falhas No arrependimento o perdão vem renova você Vai ter que aprender O que levou, o pelado vai ter que aprender E o Rastafari não é só ganja não É redenção e repatriação A luta do povo de África nunca foi igual Marcos Garvin ensinou, é uma só nação Cê não vem querer falar E aí, Rastafari? Tem loques na cabeça, mas não representa nada Não toca na Yaming, na montanha ou na quebrada Respeita os ancião que pavimentam a estrada Vai! Vai ter que aprender Vai ter que aprender A respeita vai estudar, vai ter que aprender Vai ter que aprender Vai ter que aprender E pelo amor com o pelado vai ter que aprender Vai ter que aprender Vai ter que aprender A respeita vai estudar, vai ter que aprender Vai ter que aprender Vai ter que aprender O pelado com o pelado vai ter que aprender Rastafari não é RIP, não é só atriz, anata Existe médico, jardineiro, professores, advogados Também, diversos profissionais com mestrado Não venha nos tirar de vagabundos ou largados Vou voar pra etíopa, igualzinho tabernáculo A arca da aliança, tesouro muito bem guardado Morreria de a poesia, não é ficar parado Somos seis e nunca fomos escravos Se liga então, vai ter que aprender, vai ter que aprender A respeitar, vai estudar, vai ter que aprender Vai ter que aprender, vai ter que aprender Se não sabe, cale-se, borbulho no meu chalice Mas nunca, feche-se, aprenda e renove-se Se não sabe, cale-se, borbulho no meu chalice Mas nunca, feche-se, aprenda e renove-se Ainda não se sentia, não é ficar parado A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal 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 Já não é parcial Abre os olhos Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Essa é Já já E aí 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 Afrika, pra Etiópia, Alisabepa Afrika, eu e eu vou pra Afrika Afrika, pra Etiópia, Lalalalibélica Ei homem negro pare agora de chorar Pois tu é rei e sacerdote de África Não contaram a verdadeira história pra você Vou explicar bem devagar que é pra você entender Não viemos de carro de luxo pra cá Mas separado de nossas famílias Mataram ancestrais querem matar nossa história Revivo o guerreiro africano em dias de glória Remando, remando, remando Blackstar Que leva o povo preto de volta pra África Repatriação é o levante do povo preto É capitão do mato, não caiu no esquecimento Chamei Gusa de figura Para cobrar um rede na contenção Sim, vem de Atalauá Va, va, va... E aí E aí E aí E aí E aí Eu te pergunto Quem policia a policial E quem corrigia a corrigedoria Só vejo patifaria Como o Zofino que viveu e trabalha na periferia Eu te pergunto Quem policia a policia E quem corrigia a corrigedoria O governo só favorece a burguesia Ajuda o rito e o ferro pobre Aí nem vira Só só menos manogueza na madruga pra ficar ligeiro Que eles na dúvida depois perguntam E atiram primeiro Quando desapareceram os filhos Os homens que não voltam pra casa Por conta desse governo que põe nas duas asas Se não derruda Querem levar você pra viatura Te deram uma surra Pra eles é difícil E além da cobertura Pra quebra da volta A cultura, alimento, esporte e educação Eu o Estado sou mandado A desilusão, violência e opressão E eu te pergunto Que policia a polícia E quem corrigia a corrigedoria Só vejo patifaria Como o Zofino que viveu e trabalha na periferia Eu te pergunto Que policia a polícia E quem corrigia a corrigedoria O governo só favorece a burguesia Ajuda o rico e ferro pobre Ainda em vira Atrasa o lado do homem pobre Os porcos não se encantam Saiu nas notícias Estão matando inocentes Até as crianças Infelizmente Recebemos a ditadura Essa erança Vou ter que lutar Se eu nem Tá na hora da mudança Os porcos não se encantam Dizem que aqueles que roubam a cavaque e a beleta Também são aqueles que roubam com a farda e a caneta Vejo o tiro e quadrado Quem fuma Baseado Mas não vejo sendo preso Ou quem rouba No Senado Eu te pergunto Quem policia a polícia E quem corrigia a corrigedoria Só vejo patifaria Como o Zofino que viveu e trabalha na periferia Eu te pergunto Quem policia a polícia E quem corrigia a corrigedoria Só vejo patifaria Polizmente Como você está na frutalidade A la becosa rasta Mandemas nunca sensi Ele é um policial Você não vai de mim Você pode ter que ter de uma para mim Se você tem licença Minas não faz com o que Você pode não Polizmente Como você está na sua cabeça O que você está na sua cabeça Com o microfone Vamos mais de novo Está na sua exploração Vamos mais de novo Vamos mais de novo Quem policia a polícia E quem corrigia a corrigedoria Só vejo patifaria Como o Zofino que viveu e trabalha na periferia Eu te pergunto Quem policia a polícia E quem corrigia a corrigedoria O governo só favorece a burguesia Ajuda o rico e ferro pobre Aí nem vira Aord amphibia a corrig침 Como a 23 centígris? A standards de Davos Arregue firme Bállaria Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Somos reis e não escravos Somos reis e não escravos Somos reis e não escravos Warrior, Warrior mystical, Warrior Ai nai confi, preserve the earth Mama Africa, Santa Massagana, Antioca Ai nai confi, serve the almighty God Da Marron Navus Dermã des Carles Ei nis G Virus Warrior, Warrior mystical, Warrior Warrior, Warrior mystical, Warrior Warrior, Warrior mythical, Warrior Warrior, Warrior mystical, Warrior Minna give up, defied me a river이 singular Like a meenilicna bachowafadua mitasha Weeki mani na delay ka fire Iki's you never know me a si la si a y soja Minna give up, defied me a riveri struggula Like a meenilicna bachowafadua mitasha Weeki mani na delay ka fire Iki's you never know me a si la si a y soja Warrior, Warrior Mystical Warrior Me sword, me is me Mikey Ja, is me guidance show To protect Iman from the back of you With no fear, no evil Say, tell it to them man, with no fear, no evil Say come again, me sword, is me Mikey Ja Is me guidance show, to protect Iman from the back of you With no fear, no evil Say, tell it to them man, with no fear, no evil Say come again, cause we a warrior Warrior, Mystical Warrior Warrior, Warrior, Mystical Warrior Warrior, Warrior, Mystical Warrior Warrior, Warrior, Mystical Warrior Roots Defender, you know, Culture Defender Roots Defender, you know, Culture Defender Roots Defender, you know, Culture Defender Go on, Roots and Culture Defender You know,uk, go on, Roots теперь Tend to vote, you know That I'm not saying, I can't make you laugh You know, table of culture You know, my concept of life You know, that I'm not saying, what are you doing? I know, you know, I can't make you laugh You know, you know, I can't make you laugh Mesmo que eu ande no Vale da Sombra da Morte Confio no meu protetor Mantenha-se firme Nigos que dá mal e aí, 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 se laça, aí Jô, Rastafari Olha, eles vindo, mas eu não vou correr Olha, Babilônia vindo, mas eu não vou correr Não, olha, eles vindo, mas eu não vou correr Olha, Babilônia vindo, mas eu não vou correr Porque eu estou com o Raírez Relácia e Aitia Seu exército defendeu a Etiopia Mato vários fascistas da Itália Mussolini correu e aqui eu vou ficar O anjo de Djaúbia sempre me protegerá E me não é pra mim, eu vim pra conquistar O lado do juteu e eu vou prosperar Damos graças e louvores ao leão de Judá Olha, eles vindo, mas eu não vou correr Olha, Babilônia vindo, mas eu não vou correr Olha, eles vindo, mas eu não vou correr Olha, Babilônia vindo, mas eu não vou Não vou correr dos colheiros, não, 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 não Eu confio em Dja e não temo você Babilônia o seu reino vai perecer Porque é Dja, Dja e tem todo poder Quem tem ouvidos ouve, quem tem ouro Orei e meditei e desliguei a TV Dja me deu a luz pra batalha vencer A verdade está e não preciso te convencer O fim chega pra todos e se você pode crer Nós é cita, memoria é nós que está Blindado e rodeado por todos os orixás Dja Dja é o meu guia, a raiz é a frica Aprendendo cada dia mais amar e amar Minha voz é minha arma e ninguém vai me calar Polícia vem, eu não vou me assustar Quem deve não teme, se esquecer que nos paga Pelos danos históricos, só pode parar Olha, eles vindo, mas eu não vou correr Olha, Babilônia vindo, mas eu não vou correr Olha, Babilônia vindo, mas eu não vou correr Não vou, não vou Tempo de revelação, está próximo o fim Babilônia me oprime porque eu sou pretin Não fiz nada pra eles, eles fazem pra mim Me bate, me xinga por causa do verdinho Entrou da quebrada, chegou no sapatinho Meu estilo é sopado pra tá ligado, neguinho Passou, corre, dia a dia é suado, meu jim Veja bem, opressona, não é bem assim Olha, eles vindo, mas eu não vou correr Olha, Babilônia vindo, mas eu não vou correr Olha, eles vindo, mas eu não vou correr Olha, Babilônia vindo, mas eu não vou correr Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua dignidade Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Porque eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Have mercy Perdão, o dia me deu perdão Misericórdia então Para curar E o seu nome eu e eu vou louvar Perdão, o dia me deu perdão Misericórdia então Misericórdia então Para curar E eu e eu pra sempre vou te louvar Pois é o Redentor Digno de glória e louvor Pois é o Redentor O mais puro amor Pois é o Redentor Digno de glória e louvor Pois é o Redentor Desde muito tempo Venho andando em iniquidade Mas no coração Sempre venho buscando a verdade Desde muito tempo Quero ver a sua face Mas não tô preparado Ô tchá tchá Você sabe que eu sempre busquei E eu me entreguei Em momentos fraquejei Confesso, deslizei Mas se eu errei Tchá tchá hoje eu sei Nunca mais errarei Aprendi com o rei A batalha perde Mas na guerra vencerei Sem você tchá tchá Não sei onde eu irei Tchá obviamente ensino Tudo o que eu sei Nesta vida já mosquei Mas no jogo eu virei Me ajoelho e dou graças a tchá Por ter uma família Um lugar pra morar Se eu sou merecedor dessa da diva É graças a sua eterna misericórdia Perdão Ô tchá me deu perdão Misericórdia então Para curar E o seu nome eu e eu vou louvar Perdão Ô tchá me deu perdão Misericórdia então Misericórdia então Para curar E o seu nome eu e eu vou louvar Pois é o Redentor Digno de glória e louvor Pois é o Redentor O mais puro Alvo Pois é o Redentor Digno de glória e louvor Pois é o Redentor Perdoar Perdoar não é esquecer É aprender e se lembrar Perdoando você vai crescer Amadurecer e prosperar Espiritualmente vai vencer E todo o karma vai quebrar O amor vai prevalecer E a paz vai reinar Arrependimento é ação O perdão é reação de já Não é achando quem vai merecer E fazendo-se observar As suas leis são para ler Todos irmãos são para amar Onde a ouvia no poder Nem o mal prosperará Perdoa O que? O que? Bem para chegar O O Dene Dene O Dene Dene A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Se me ever garra, she a run down the road Se me ever garra, she a run down the road She better go on and let me She better go on and let me Call me no one no welcome back, love Call me no one no sue to pay Call me no one no grab a grab a Call me no one no den pretty I want a girl with the guilty I want a girl intelligent play She got to be capacitic Capacitic Go on then Go on now Go on then Alright I like that Can be the girl with her body my mind And every time she a go outside She go around some way say Can't understand this girl ay I man could tell her to leave Go on and let me Alright If me ever garra, she a run down the road If me ever garra, she a run down the road She better go on and let me She better go on and let me She better go on and let me Call me no one no welcome back, love Call me no one no sue to pay Call me no one no grab a grab a Call me no one no den pretty I want a girl with dignity I want a girl with dignity I want a girl intelligently I want a girl to filen Sítia é por nós, vencerá contra nós A Babilônia treme quando Rasta solta voz A Babilônia treme quando Rasta solta voz Sítia é por nós, vencerá contra nós A Babilônia treme quando Rasta solta voz Querem falar, querem julgar, mas não sabem de nada Sei lá se é quem guia eu e eu na caminhada Quero Black Star, Lai na de volta, a mãe África Gratidão, tô no bozão de volta pra casa Correria mais um dia, damos graças a já Nem eu conquistado da tribo de Judá O que é nosso é nosso e ninguém vai tirar Pra prosperar tem que se movimentar Repatriação mental, física espiritual Tem coisas importantes, não é só o carnal Amor puro e forte, isso é essencial Fala Judá pra mim, isso é especial Pode convocar todos mano, olha só que firmeza Pra consagrar nossa erva na mãe na natureza Unidos construiremos nossa fortaleza Pra as crianças de Judá por a janta na mesa Se já é por nós, quem será contra nós? Se já é por nós, quem será contra nós? A casa grande treme quando o pobre solta a voz A casa grande treme quando o pobre solta a voz Porque não passa, não passa Babilão O leão de Judá sempre vai ser o ganhador Não, não, não passa, não passa Babilão O leão de Judá sempre vai ser o ganhador Play esse na Seixão Já por nós, vambora Quem sabe chega a meditação e na dança Eu disse terra, nossa É a mãe do leão É a mãe de tudo sobre as águas Não duvida não Por isso run, run, run Corra de todo mal O escravo do passado Hoje também passa mal Veio de África O estrangeiro camelô E cê vê, África Não tá livre quem nós tinha que saber Tchalema Repatriational Hoje a derrotes Reggae music E trampo do Black Managame Repatriational Repatriational Hoje a derrotes Reggae music E é o trampo do formão Então dá licença Nem tenta Sai fora Vampire Nossa dor Nossa história Nós mesmo vai contar Não passará Não, não passa Babilão O leão de Judá sempre vai ser o ganhador Não, não, não passa Não passa Babilão O leão de Judá sempre vai ser o ganhador Restkat Pur Use porque rus 되 Prove privado Eu quero ожar Asager O opus desadores Quem precisará Com a moral da A A casa grande treme quando o pobre solta a voz A casa grande treme quando o pobre solta a voz A casa grande treme quando o resta solta a voz Babilônia entre choque quando o resta solta a voz A casa grande treme quando o resta solta a voz A casa grande treme quando o resta solta a voz A casa grande treme quando o resta solta a voz Aleluja, já gai do vaui Na disa time of brutality We need já gai dance to be free Some of them people have nothing to eat But I know já we provide a few Some of them have praise and meditate I listen to the M&M queen In laws of Egypt over and his infinity Righteousness we need Some of them have sick Hot as the buckle to each of victory I'm a need to stand firm, pure and clean Don't me a fit, seek Seek the road of salvation Don't me a fit, seek Seek righteousness is the solution No pollution, very well We na need physical conflict Because I know, judgment's coming Medi will and spirituality So don't worry, because Jaja is near The minna falla fasha, minna falla for the tricks But please ja opja for his knee Yes, I love, I love the king of kings If he thanks for uncultable blessings Ni good nega si power of the trinity Jesus Christ, remove all the sins Seek him, seek him, and falla falla hing Ignore this road, we keep walking Some of them have been sick Seek the road of salvation Some of them have been sick Seek righteousness is the solution No pollution, very well Some of them have been sick Seek the road of salvation So me have to seek Seek Righteousness is the solution No pollution, very well In a desert road, me na fear no one Come here walking with the conquering lion Say in a desert road, me na fear no one Come here walking with the conquering lion Say in a desert road, me na fear no one Come here walking with the conquering lion In a desert road, me na fear no man Come here walking with the conquering lion Say in a desert road, me na fear no man I dwell to you in the forest The conquering lion That's anandelion If you would want to see See a beautiful blue hoy Hear a freak On the earth 1971 All this river Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto